Aí vem os filhos, né? Beleza, nasceu o menino, a outra geração Nasceu o pobre de São Paulo, o Cautismo Temos a Estela Tem, hein? Depois que eu tenho um aula Os pais foram fazer isso A falta de uma mistura Mas deve ser uma porcentagem ali, né? Enfim, isso é parte da minha mãe Parte do meu pai também Eu não entendo aqui Eu não entendo aqui Eu acho que já é de jeito de calma Bipolar, isso Ai, isso da merda desgraçada Filho da ponta e me olhou Nossa senhora Estrada Olha lá, a música é boa A gente é forte A ponta e uma pessoa Atrapalhando o carro Não, o dia de mim na escada A gente está passando a saber Que mecanismo Então, nós ouvimos O problema Exato O pobre das meninas dele Tem que se apontar ali O alô, ele chega Ai, o alô É uma criança que tem problema Sério? Porque Não se suportaria Ela morde as coisas Da escola No abate Ela é pequena Mas assim Sim Só estou dizendo que A gente chamaram eles Inúmeras vezes Ele falou Pô Mas as duas crianças Não fazem isso Então tá Então nós estamos falando Da Malum Ela não faz A Malum Quando não morde Ela rana A Malum A Malum A Malum Ela tem um tipo de barra E o pai Eu vou falar a chance Senão que ela não é 90% Sim, eu entendo E aí a Malum Ela tem um tipo de barra De Enfim, o aluzinho É que tem problema A minha tem Dois anos E ela é a bipolar Agressiva E existem vários tipos De bipolar É uma pessoa Agressiva Tadita Olha pra minha mãe E aí Exato Ah, sim, sim É verdade Aí ela ficou pro lado do meu pai, minha avó completamente ansiosa, distorce de ansiedade, muito severa. Minha avó é consciente de ansiedade, ela passa mal, ela desmai, ela não dorme, ela não come, ela tem inúmeros e inúmeros transtornos devido a ansiedade dela. Obrigada. Obrigada. Obrigada.